E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! É, a novidade é Playstation Now, será que já tá disponível no Brasil? Quê? Bora lá ver? Ai delícia! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui no site da Playstation, vamos aqui na opção, jogos, comprar jogos. Então vamos lá no final da página, ver se tá disponível aqui. Não, não tá disponível Playstation Now. Vamos clicar em PS5, olha a dica. Vamos ver se já tá disponível. Opa, tá aparecendo aqui, vamos ver se vai abrir. Não, que pena hein. Vamos lá, vou explicar pra você que é PS Now, pra você que ainda não tá ligado. PS Now é Game Pro Streaming, é um serviço da Playstation né, que tem 700, 750 jogos. Você pode jogar online, tanto do PS2, PS3 e, né, do próprio PS4, através de Streaming. Você contata nesse serviço da, que é o PS Now, você pode jogar, se você tiver internet boa no caso né, Vibra Ótica, você pode jogar esses jogos via Streaming né, tanto do PS2, PS3 e do próprio PS4. Eu não entendi o que ele falou. Joga pro Streaming, tem jogos que você pode baixar e outros que é só Streaming mesmo. Beleza? Aí você fica a dica, tá quase hein. O selinho do PS Now já tá disponível, agora só falta liberar o serviço, beleza? Você gostou da dica aí ó, dessa informação básica sobre o serviço? Não. Dá um joinha, compartilha e inscreva no canal. É nóis da LAN, Playstation. Próximo. Próximo.